Olá aluno, estamos começando o capítulo 2. Nesse capítulo vamos conhecer as principais diferenças entre os tipos de auditoria interna, externa e articulada, com o intuito de obtermos o conhecimento necessário para a aplicação da técnica na auditoria de sistemas. Fique atento às atividades online e na apostila. Isso é muito importante que você as faça no prazo correto, com isso evita o acúmulo de tarefas. Lembre-se que você tem à sua disposição a tutoria presencial e a distância para tirar dúvidas sobre o conteúdo. Bons estudos e um forte abraço para você!